O relatório Justiça em Números 2013 foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília. O estudo anual é considerado o mais importante panorama da justiça brasileira, com dados encaminhados semestralmente por todos os tribunais do país. A pesquisa é feita pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2005. O relatório da pesquisa Justiça em Números, referente aos resultados do ano de 2012, foi publicado esse mês e comprovou uma redução na taxa de congestionamento de processos e um aumento na força de trabalho do Tribunal de Justiça de Alagoas. Além desse dado, a publicação traz ainda informações sobre a movimentação processual, com os números dos processos novos e baixados ao longo do ano, orçamento gasto, valor das despesas de pessoal, número de juízes e servidores. Dentre as novidades do relatório deste ano está o fortalecimento da comparação histórica dos dados. Agora é possível avaliar a evolução dos principais indicadores de cada tribunal, do ponto de vista da despesa, da força de trabalho e da litigiosidade. Segundo o relatório, o orçamento do Tribunal de Justiça de Alagoas é de pouco mais de 245 milhões de reais. E quase 95% desse valor é destinado a recursos humanos. O restante vai para os bens e serviços. A força de trabalho do Tribunal está distribuída em magistrados, subdivididos entre primeiro grau, segundo grau, turmas recursais e juizados especiais, e servidores, distribuídos em efetivos, cedidos, requisitados, sem vínculo efetivo, terceirizados, estagiários e conciliadores. Os números do Conselho Nacional de Justiça comprovam um aumento de 7,6% na força de trabalho do Tribunal. Quanto à movimentação processual, o relatório contabilizou os processos em estoque, os casos novos, os casos julgados e os baixados, e divulgou um saldo estimado de quase 4 mil processos no segundo grau, mais de 350 mil no primeiro grau, mais de 2.400 nas turmas recursais e quase 45 mil processos nos juizados especiais. No total, o saldo estimado de toda a movimentação processual do Tribunal de Justiça de Alagoas passa dos 404 mil processos. A diminuição dos processos em estoque, em conjunto com o aumento dos baixados, possibilitou uma redução de 3,6 pontos percentuais na taxa de congestionamento. O Tribunal de Justiça de Alagoas é citado no relatório como um dos tribunais em movimentos ascendentes de melhora na eficiência do modelo. Saiu de 36% em 2009 para 78% em 2012. O objetivo principal desse relatório é dar continuidade à transparência e à troca de informações com os representantes do Poder Judiciário e dos demais poderes.